Margie Quero dizer também em português Te amo Eu te preciso Não há nada que levar a mal Como a nojenta e igual A noio que nada se teme Eu gosto muito, muito, muito Você sabe que eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu realmente amo Eu amo Eu sei que eu preciso Eu não posso viver sem você